E em Penedo, município da região do Baixo São Francisco, serão debatidos temas importantes ligados à agroecologia. E já estão abertas as inscrições online para quem quiser participar desse encontro, que vai promover também diversas atividades, oficinas, minicursos no campus do IFAO de Penedo. E traz os detalhes para a gente é o repórter Tony Medeiros. Boa tarde, Tony. Inscrições abertas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo e de graça para a comunidade. Para a comunidade interna do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, como também para a comunidade em geral. O encontro vai acontecer no dia 12 de dezembro, professora Mayra. Então, a comunidade pode fazer a inscrição, vai participar de mesa redonda, debate, tudo sobre a agroecologia. Boa tarde. Boa tarde. Exato, né? É um evento que a gente pensou com muito carinho, um tema importante, que é a agroecologia, né? Mas vamos discutir essa questão da agricultura sustentável, do não uso do agrotóxico e das opções que existem, né? Cooperativismo, beneficiamento de produtos. E aí o evento está bem recheado e tem vários formatos para que todo mundo possa se adaptar. Então a gente vai ter cine e debate, vamos ter mesas redondas, rodas de conversa com agricultores, com associações, né? Que já trabalham com isso há muitos anos, como o Instituto Terra Viva, que está aqui em Alagoas há muitos anos, a Agra também. Então, a gente vai coembrar para o pessoal de Sergipe, vem também para colaborar, a Universidade Federal de Sergipe. E aproximar ainda mais o assunto da comunidade em geral, né? É. A ideia é que a gente está, claro, nossos alunos, né? É o público especial, mas a gente está com foco mesmo para que a sociedade participe, né? Então, especialmente os agricultores. Então, se você tem sua rocinha em casa, se você trabalha com agricultura, mas eu não tenho grandes terrenos, não precisa. Se você gosta da área, trabalha com agricultura, tem interesse em conhecer o que é a agroecologia, qual é o princípio dela, ela é possível, né? Ela não é um sonho de pessoas que acham que o mundo é verde apenas, não é, tá? Ela é uma questão possível, é saúde para a gente, saúde para o meio ambiente e a gente acha importante discutir que todo mundo possa participar. Perfeito. Obrigado, então, pelas informações, tem interesse de fazer, então, a inscrição. Acesse lá nas redes sociais, arroba agroecoifau, vai fazer a inscrição. O evento vai acontecer no dia 12 de dezembro, só lembrando, no IFAO Campus Penedo.